Amigos ouvintes, é com muita alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem. E no dia de hoje, será um tema muito importante, nesse período que nós estamos vivendo tão difícil, nós trataremos da questão da fome, trataremos da desigualdade social nesses tempos de pandemia e também sobre a importância da solidariedade. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, e vocês podem encontrar essas informações no site FGV Social, com dados levantados em fevereiro de 2021, o Brasil está marcando o triste número de 27 milhões e 300 mil brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza, com renda inferior a 230 reais por mês. É isso mesmo, 27 milhões e 300. Para a gente ter uma ideia da grandeza desse número, a Austrália possui uma população, com dados de 2020, a Austrália tem 25 milhões e 600 mil, isso em 2020. Se a gente colocar quase 2 milhões a mais, é o número de habitantes, o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, os efeitos da pandemia têm sido devastadores. E para piorar essa situação, a gente tem várias questões, como principalmente o preço dos alimentos, que subiu muito com a inflação, que dificulta muito a vida dessas pessoas necessitadas. Então, é importante a gente saber que está faltando comida na mesa. Tem gente com fome. E é sobre esse assunto que nós convidamos com muita alegria, com muita gratidão, os tarefeiros, os amigos do Centro Espírita Altilvo Panfiro, Nilton José Fernandes de Faria, que é o presidente do CEAP, e a nossa amiga Adilane Amaral, que é a diretora responsável pela obra social Antônio de Aquino. Sejam muito bem-vindos, amigos. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Muito bom estarmos por aqui. Nilton, como é que aconteceu, como é que foi o início dessa obra social? E Adilane, você que é a diretora do trabalho, como é que tudo começou? Como é que essa obra é tão importante? Porque a gente vai falar sobre esse trabalho, a gente sabe que vocês atendem a 267 famílias, vocês me corrijam, cadastradas, com cestas básicas, o trabalho de vocês é enorme. Mas antes da gente falar do trabalho em si, queria saber como é que isso tudo começou. É só uma correção, nós já estamos com mais de 300 famílias. Nossa, 300 famílias? Só ontem cadastramos 10. Todos os dias chega alguém aqui com fome, algumas para perder o peto, porque não podem pagar o aluguel, gás, você falou dos alimentos, terço de um bujão de gás aqui na região custa 90 reais. E elas, muitas vezes, nós vamos visitá-las e vemos que elas não têm gás de verdade, dentro do possível a gente ajuda a comprar o bujão de gás. E Adilane, como é que começou essa obra? Tem quanto tempo que vocês já estão trabalhando com essa obra assistencial? Eu vou dizer, porque Adilane está me cutucando aqui, eu vou dizer porque elas chegam um pouquinho depois. Tá. E tudo começou com o sentimento de amor. A nossa casa, a gente sempre repete, é uma casa de amor. Estamos aprendendo a desenvolver esse sentimento, porque é a recomendação do Cristo, que amassem uns uns aos outros como Ele nos amou, e nós estamos nessa terra tão difícil, porque ainda não aprendemos a amar. E a gente está fazendo o possível nessa casa. A minha esposa, depois de quase 40 anos de convivência, desencarnou nos meus braços. E para não enlouquecer de saudade, dói, machuca, apesar de todo o conhecimento, resolvi trabalhar com crianças, para homenageá-la, porque ela era professora da rede municipal e estadual. Então, começamos aqui com a obra com as crianças e o Centro Espírita para apoiar a obra social. Como trabalhamos muitos anos lá no Centro Espírita Leão Deli, e sendo amigo do Altivo, resolvemos dar o nome do Centro Espírita, o nome do nosso querido irmão Altivo. E a obra social, o mesmo nome, que tinha a nossa casa lá, a nossa saudosa casa, o Centro Espírita Leão Deli, a nossa querida Malé, o mesmo nome, a obra social Antônio de Aquino. E a casa começou com um sentimento de amor. E o móvel das minhas ações foi o meu amor pela minha esposa. Sabemos que Jesus está muito acima disso, mas continua sendo esse o meu móvel. E ambos, de cada lado, estamos trabalhando para Jesus. Começamos aqui com cinco crianças, depois vieram mais dez. O terreno aqui é alugado, nós alugamos parte do terreno, uma pequena parte. Vimos a necessidade de aumentar, alugamos uma segunda parte, porque de cinco pulou para dez, de dez para vinte, de vinte para cinquenta. e precisamos alugar o terreno inteiro para suportar a quantidade de pessoas que todos os dias chegam aqui. Com a pandemia, com o início da pandemia, esse número pulou de em torno de oitenta famílias para as trezentas que nós temos hoje, um pouco mais de trezentas. e nós vivemos a necessidade mesmo, básica, a fome. E quando eles vêm aqui aos sábados, a gente dá o pão para eles, o café, um café que nós gostaríamos de tomar na nossa casa, um pão quentinho, com o requeijão, iogurte para as crianças, elas adoram um pouco o mortadela, elas adoram café, o suco que a gente compra, faz o suco de Guaraná, que elas gostam muito, bolo, e elas tomam um bom café, e as crianças também. Em seguida, elas vão para, as crianças vão para a evangelização, e as mães também. E a gente toca o trabalho evangelizando, conversando com elas sobre a vida, buscando também, de alguma forma, emprego, porque elas querem trabalhar, os maridos estão desempregados. E quando termina a nossa evangelização, a gente dá o almoço para elas. E o almoço que todos nós comemos aqui também. Elas adoram, sabe o que eles gostam? De estrogonofe. E a gente faz lá o feijão, arroz, a farofa, o estrogonofe de frango, a gente usa o frango aqui. Elas adoram. Uma batatinha frita. E quando não dá, a gente faz a sopa, normalmente a sopa. Com legumes, a gente faz uma sopa caprichada para elas, também gosta muito da sopa. O macarrão com frango, sempre tem uma novidade. A gente procura dar o melhor para elas. depois de um ano da nossa obra aqui, vou voltar um pouquinho, chegou a Adilane para nos ajudar. A Adilane já encontrou parte da obra e ela nos ajudou na formação da obra e na manutenção da obra. É o meu braço direito aqui. E nós dois juntos estamos tocando a obra que não é nossa. O que nós pedimos sempre nas nossas preces, eu falo, ela escuta, que nós sejamos instrumentos do Cristo. Instrumentos dos guias desta casa. Quem conheceu o Adil viu que ele sempre foi um homem de trabalho. É verdade. De domingo a domingo. Incansável. E se nós colocamos o nome dele aqui, nós temos que honrá-lo. A gente honra com o trabalho. Trabalhamos aqui diuturnamente. Você vê, agora são 21 horas e 30 minutos, aproximadamente. Agora que nós encerramos as nossas tarefas. Hoje, na Casa Espírita. E, dia após dia, chegam pessoas aqui, como nós dissemos, famintas. Então, a Adilane veio e juntos nós temos tocado. Eu vou passar um pouquinho para ela, para eu não falar sozinho, e depois a gente continua o tempo. Então, depois da pandemia, cresceu muito o número de pessoas chegando. Por quê? As casas fecharam. A maioria das casas, todas fechadas, não estão acolhendo elas, que são mães, com filhos, que a maioria deles não tem pai, são mães sozinhas, que criam sete filhos, que criam nove filhos. E aí, somente a casa aqui ficou aberta, graças à espiritualidade, ao seu antigo, e os guiam. Então, ficamos nós. E, todos os dias, chega mães cinco, às vezes, chegam dez, que nem ontem, chegou dez. Todos os dias, nós estamos aqui, esperando pessoas chegarem. Mães com crianças. E agora, depois desse, ter um ano, vai para dois anos de pandemia, está vindo os homens também, os jovens, está vindo os jovens, está muito jovem vindo, os homens desempregados, pais de famílias, e está crescendo muito. E aí, nós precisamos muito de ajuda, muito mesmo, para poder atender a necessidade de todos. a necessidade de todos, porque vem gente de todo lugar. Vocês atendem pessoas de todos os lugares, isso que é perguntar. Não precisa morar na redondeza. Não. Nós temos assistido... Vocês têm uma triagem? Como é que vocês fazem uma entrevista? Como é que vocês fazem? nós cadastramos elas, elas vêm, perguntam como que faz para estar na casa, para fazer parte, para poder ter uma cesta-base. E aí, nós falamos para elas, faz os documentos das crianças, seu documento, documento do esposo, e se cadastra. Certo. Comprovante de residência, tudo direitinho. aí elas vêm, aí faz o cadastro, nós tiramos foto, fazemos o crachá para elas. Todos os sábados ela vem com o crachazinho, as crianças têm o uniforme, a camisa. Vocês dão apoio ao escolar, de matemática e português, não é isso? Sim, toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Elas vêm, temos algumas professoras voluntárias, também na segunda-feira elas chegam aqui, tomam o café da manhã, aí as mães com fome vêm trazer as crianças, a gente aproveita, trabalha as mães, a gente leva as mães para as salas, para as salas. O livro dos Espíritos. E elas estudam, o livro dos Espíritos. Que bacana. Estuda, estuda, o que é o Espiritismo e todas são voluntárias para estudar. e há uma peculiaridade na nossa casa e que é tudo a orientação do plano espiritual, do nosso altivo, esse trabalho todo, todo ele é deles. No nosso coração não vai nenhum sentimento de vaidade ou de dono do trabalho, absolutamente. É dele. Trabalhos são eles. A gente é apenas instrumento. Era que incluísse os assistidos somos todos nós, mas essas pessoas carentes nos nossos trabalhos mediúnicos. Enquanto a gente dá um passe, misturando ali tudo, a obra social com o centro espírita, porque nós damos um passe nelas. Essa semana tinham 160 mães sentadas para tomar o passe. E nós temos já algumas assistidas dando passe. Algumas dessas mães trabalham conosco na cura, no trabalho da cura. Algumas trabalham na desobsessão. Tem entre elas médiums ostensivos, várias delas. Crianças que a gente vê que são médiums. Então, todo esse trabalho é espiritual, material também, porque nós nos preocupamos com a formação deles, porque crianças com ensino fundamental não sabem interpretar um texto. Algumas, é pena, não sabem nem ler corretamente. Então, nós estamos ensinando a ler, estamos ajudando algumas mães a se alfabetizarem, a aula de matemática em português com esses professores voluntários e a gente está tocando assim o nosso dia a dia. Nossa, que trabalho fantástico. Dá o alimento, mas também dá o alimento da alma, dá o alimento do evangelho e elas aprenderem também a retribuir. Então, é o trabalho de Jesus, né? O trabalho é de Jesus. É. Você perguntou, quando nós começamos, nós começamos não tem três anos, nós vamos fazer o aniversário de três anos no dia 12 de junho. Por acaso, coincidentemente, dia dos namorados. É, é verdade. É. Foi o dia que eu peguei as chaves, nós pegamos as chaves daqui do local e fizemos aqui a leitura do evangelho no primeiro dia. E a página foi, o capítulo 8 do evangelho vem aventurados que tem puro coração. o item 19. E, todo aniversário da casa, a gente coloca essa página para que ela seja comentada. E um dia veio aqui a dona Brunildes. Foi muito a gente assistiu. E nós gostamos muito dela. A Brunildes chegou para a gente e disse assim, o antigo disse que foi ele que escolheu essa página. Olha! que legal! E essa é a nossa página. É uma casa de amor e a gente tem lutado para ter o coração puro. Porque sem pureza de coração a gente não faz nada. É verdade. Como diz lá no evangelho, a pureza de coração tem que ser acompanhada da humildade e da simplicidade. a gente sabe que a humildade está distante ainda, mas nós estamos lutando para isso. Lutando para ser simples, para entregar na mão dos espíritos toda a tarefa. Precisamos de muita coisa, mas nós chegamos aqui e nós construímos um prédio num local que não é nosso. Nós temos um prédio com oito salas e está pequeno, as salas estão pequenas. O prédio ficou pequeno. disseram assim, você está doido, como é que você vai fazer isso aqui se não tem ninguém? Vai vir gente, está pequena. Precisamos construir um outro prédio e a gente quer dar trabalho para elas, promover a ascensão social para que elas não sejam eternas pedidas. Tudo isso está na nossa mente. E o altivo por trás. olha, vamos fazer a creche, vamos fazer a escola, vamos fazer o hospital. Eu disse, tudo bem, então o senhor tem que mandar isso para cá. Tem que mandar os trabalhadores, não é? Nossa, ele citou o sermão da montanha, não é? E nada melhor do que a gente falar dos mansos de coração, dos puros de coração nesses tempos tão dolorosos, não é? De tanto sofrimento resgatar a fé em Jesus, resgatar a esperança no porvir. Faz lembrar também aquela passagem do evangelho quando ele fala que Deus ele cobre, ele alimenta as ondourinhas, os lírios do campo, então ele não vai esquecer dos seus filhos, não é? Então é um trabalho que, e ao mesmo tempo não adianta a gente ensinar o evangelho de barriga vazia. Não, não adianta. Não é? Então a gente tem que alimentar o corpo. Não é? Fala, Gilane. E nós temos também muita criança especial, muita criança que precisa de tratamento e precisa ter salas para eles. No momento as salas estão lotadas, nós não temos assim, condição de ter uma salinha especial para essas crianças terem um tratamento especial. Aí, por isso, a precisão de ter o local. O local. E aí a gente fazia outras salas, fazia mais salas para ter mais. Para poder abrigar essas crianças. É. Profissionais da área, porque são crianças especiais, que se tem um cuidado melhor. Tem crianças com síndrome de Down, com várias dificuldades. Vocês têm atendimento médico também? Sim, nós temos um médico que é voluntário, o Giovanni, nos ajuda muito. E não adianta o médico atender e passar o remédio. A gente tem remédio. A gente pede remédio, as pessoas trazem, a Malé nos ajudou. A gente pediu lá na Malé, aquele gabão de Anderir, eles nos ajudaram, a Ledinha, amiga nossa, nos ajudou, tem nos ajudado. A gente precisa muito de antibiótico, a moxilina, problemas respiratórios, alguns remédios para esses problemas, enfim. A gente faz o que pode. Desde a construção, o SEAP, tudo em nome do SEAP, desde ajudar na ajuda da construção da casa, de algumas, é um telhado que precisa, é uma caixa d'água, para o piso, porque as condições só vendo para acreditar, não dá para falar só vendo, são condições tristes e com esse salário, a gente pergunta quanto é que ganha por mês, 200 reais, 250, quando as pessoas não dizem para nós assim, não ganhamos nada, o capo latino. Nossa, é muito triste, né, gente? essa semana mesmo a senhora estava aqui triste, porque a praia está fechada e ela não pôde catar latino. É. Então, a gente vai fazendo o que pode. Só vou falar mais uma coisinha aqui da minha querida esposa, que eu tenho que falar dela, né, porque se não fosse ela, até o Adôme mexe com a gente. É. A gente fez o prédio ali da evangelização e nós demos o nome do prédio evangelização Maria de Lourdes, em homenagem a ela. E entre parênteses eu coloquei Lurdinha. Que legal. Linda homenagem. Ela deve ser uma trabalhadora da casa, né? É uma trabalhadora. Ela pode ser melhor do que eu. É, Edilane. É uma trabalhadora da casa, né? Mas do jeito que eu chamo ela, mesmo se não quisesse, ela ia estar aqui. Ela ia estar aí. Gente, que trabalho maravilhoso. Quer dizer, vocês, então, entregam pães com quentinhas, né? Fazem o café da manhã nos sábados, não é isso? Sábado. Entregam a sexta básica, a sexta básica é uma vez por mês, né? É mensal. Segunda-feira também tem café da manhã com os estudantes e tem o almoço também, que é a quentinha que eles recebem. Tanto faz as mães quanto os alunos. E quinta-feira também tem o café da manhã e tem o almoço também, a quentinha pra eles. Quinta-feira também. Nós temos alunos amanhã é do livro dos espíritos. Jovens. Jovens. Eles vêm e vão. Jovens. E olha o detalhe, uma mãe da comunidade que está dando aula do livro dos espíritos. Gente, que fantástico, não é? Mas como que eu vou fazer isso? Você já aprendeu. Vamos lá. Quando tiver dúvida, a gente vem e ajuda. E as mães se sentem mais iguais. É. Você trabalha a autoestima, a pessoa se sente útil, não é? Não tem solidão. Apesar do desespero do dia a dia, sente o amparo. que trabalho fantástico, gente. E a gente não pode deixar de dizer da solidariedade de algumas pessoas, como o professor Albano, que nos ajuda com as quentinhas, que a gente dá pra elas, com algumas cestas. Você falou uma cesta por mês. Não. Não, é uma cesta por mês? Uma cesta por mês. Tem família que consome uma cesta daquela em uma semana. Então, a gente não pode dar uma vez por mês. A gente dá, às vezes, até três cestas. Olha! Porque nós temos mães com dez filhos. Nossa, Newton! E é uma situação que eu nunca aprendi tanto. Foge ao nosso... É. A nossa visão. A nossa visão de vida. Porque a gente tem o seu conforto. Mas é uma coisa que mães que têm filhos de muitos pais vivem, como a Adilane disse, sozinhas. E eles não têm e não podem deixar passar fora. Adilane, você tem alguma história pra contar pra gente dessas pessoas que recebem toda essa ajuda, essas crianças, essas mães que têm recebido todo esse amparo de vocês? Tem. No ano passado, tivemos um aluno de dez anos e ele escreveu uma cartinha pra evangelizadora dizendo o quanto a casa fez a família melhorar. Aí ele falou que antes os pais brigavam muito e vindo à casa, caminhando e estudando, os pais estão melhor. E esse ano, agora, na Páscoa, nós tivemos outra, outra surpresa. Um aluno conta, senhorita. Eles ficaram muito felizes com o bombom de Páscoa que a gente conseguiu dar. Como no Natal, nós também damos uma bolsa especial pra eles, fazemos um almoço especial e nós demos um bombom. Ele nunca tinha ganhado um bombom de Páscoa. E ele ficou muito feliz e agradeceu muito. Disse muito obrigado, Seapio. Tudo que nós fazemos aqui é em nome do Seapio. Mas você falou da fome. Muitas vêm aqui e sem nada. Bate a porta como hoje mesmo. Chegou a menina, seu Nilton, da Andilane, eu não tenho nada em casa pra comer. Nada. Nada. Preciso de arroz e de feijão. Preciso de arroz e de feijão. Elas não pedem grandes coisas. Elas pedem arroz e feijão. E leite. As crianças gostam que tomam leite. Basicamente arroz, feijão e leite. Mas pra comer arroz e feijão. Elas não têm. A gente consegue algumas doações de ovos. A minha nora traz muitos ovos pra cá. Elas vêm distante, 15 quilômetros de distância a pé pra pegar uma dúzia de ovos. Meu Deus. Uma vez por mês a gente ganha alguns ovos, a gente dá pra todas elas, a gente divide os ovos e elas ficam felizes com uma dúzia de ovos que vêm de longe a pé. Algumas não vêm faltam uma semana, duas, ligam pelo WhatsApp e dizem eu não tenho dinheiro pra passagem. Moram longe. Santa Cruz. Santa Cruz. O Iguaçu. Pedra de Guaratiba. Curicica é perto, não é tão longe, mas é uma relativamente distante pra vir a pé. Elas andam muito de bicicleta. Então, a moradia delas, como nós dissemos inicialmente, é insalubre. É insalubre. É insalubre. O rato... Milton, existe fome, não é? Existe fome. Tem gente sem comida na mesa. Fome. Sem comida na mesa. Fome. E alguma, como tem a quentinha, que o professor albano nos ajuda, e também a igreja, a gente não pode dizer a solidariedade, a igreja católica nos dando os pães. Olha! Ontem mesmo, eles nos cederam, ontem não hoje, 800 pães. Olha! Sem tinhas. Que bacana! Vem aqui pra almoçar, porque elas não têm. E algumas que não pode vir, nós levamos na casa delas. E nós visitamos todos os lados, com exceção dessas recentes que não deu pra ir ainda. nós vamos na casa de cada uma delas. Olha! A situação. Damos passe, falamos do evangelho, elas pedem. Fazemos oração. Quando estão doentes, elas avisam, nós vamos visitar. Recebe o passe, quem quer, elas tomam o passe, direitinho. E isso é todo dia. Todo dia tem alguém vindo aqui pedir socorro. Ontem mesmo, a gente estava aqui no nosso estudo, na aula. Veio uma mãe desesperada de dor e ela disse pra gente, eu tenho câncer e o médico não está atendendo. Eu não tenho remédio. E disseram que se eu viesse aqui, eu ia ser aliviada da minha dor. aí a gente levou ela pra sala, demos o passe nela, os espíritos fizeram todo o trabalho, deram o passe nela e ela saiu daqui sem dor. Nossa! Sem dor. Como nós dissemos, o nosso papel aqui é só de instrumento, apenas instrumentos. Quem tira a dor dela? É. E a fé também, né? A fé é delas. E o Altino disse pra gente que o centro ia crescer, mas ia crescer com eles, com os simples. Com os simples. Simples. Adilane é uma menina simples, que veio também da comunidade. Simples. Ai, gente, é tão emocionante. Adilane que ficou uma vaca. Estou aqui me segurando. Com seis anos de idade, ela pode contar melhor do que eu. Ela era cortadora de cana na roça. Fala. eu cortei em cana, em carboaria, era ilegal. Nossa! Eu trato muita rede dobro, porque quando bateu a fiscalização lá, que eu trabalhava cortando madeira pra fazer carvão. era eu e várias crianças. E quando foi a fiscalização, eles pararam. Depois foi no corte de cana, a mesma coisa, a Rede Globo criou a novela e também tiraram as crianças daquele movimento lá, que era dos canaviais. Que era pra se sustentar também, sustentar a minha família também. Quantos irmãos você tem? Eu tenho um total são dez. Nove e dois. Nove e nove. Quantos filhos você tem, Dilega? Eu tenho seis filhos. É, Dilega. Você sabe, então, o que é passar dificuldade, o que é passar necessidade, né? Exatamente. E aí a gente cria uma empatia com as pessoas, a gente se coloca no lugar do outro, mas a gente pode se colocar no lugar do outro mesmo sem nunca ter passado por isso, né? Sim. pelo evangelho de Jesus, a gente ter fraternidade, ter solidariedade com a dor do outro. Que foi o que Jesus nos amou, né? Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Não é? E é o exercício do evangelho que vocês estão ensinando de forma tão bela. É, e eu sempre peço assim quem puder que ajude as pessoas do lado, procura saber que tem muita gente que nem quer passar para o outro. Que está precisando, né? Não tem um preso e ali eles estão passando mal. Eles têm vergonha de falar. Eles têm vergonha de falar. E eles vão, assim, as pessoas que estão nos ouvindo, procura ver o vizinho, alguém, procura saber se dentro de casa está tudo bem, porque às vezes não está, às vezes a criança está passando fome, às vezes a mãe está na rua, a criança está em casa com fome e é muito triste, muito triste isso. Newton, você falou que aí não é casa própria, né? O local não é para vocês. Pagam aluguel? Pagamos aluguel. É difícil. Nós fomos alugando o espaço à medida que a necessidade foi aumentando, nós falamos isso no primeiro bloco. É. E o aluguel é caro. E o proprietário, ele, a gente tem tentado negociar, mas a gente paga muito alto para o aluguel. E vocês têm funcionários também? Temos três funcionários. Três funcionários. Eu posso aluguel custa aqui em torno de 15 mil reais. Nossa, mas é muito caro mesmo. Nós construímos aqui o prédio para atender a necessidade deles. Temos funcionários, temos três funcionários, funcionários da comunidade. E ainda tem que pagar a luz, os impostos, tudo, né? Os funcionários. Fazemos compras muitas vezes. Toda semana fazemos... Toda a manutenção da casa com material de limpeza. Você vai ver... Com tudo. Você vai visitar, vai ver a casa bonita, limpinha. Está tudo sempre limpinho. Ela, eu, a gente pega na vassoura aqui para limpar, que é muita coisa. Lavar banheiro. Não falta uma rosa, não falta uma flor, que é um toque de delicadeza. É. Os rosas sempre para minha esposa. Ah, que lindo. não falta aqui um toque de delicadeza. E a gente está fazendo o que pode. E os empresários, vocês têm recebido ajuda de empresários? Por exemplo, eles podem doar farinha, que nem você falou que a igreja católica está doando pães. Eles poderiam, podem ajudar, até o meu exemplo, marcar coisas não perecíveis. Sim. Material de limpeza. Material de limpeza, né? Frango, a gente não usa carne vermelha, mas frango, não tem como fazer da proteína de maneira diferente. É, porque vocês dão almoço, né? Além da sexta-bate, vocês dão almoço, então precisa de frango. A gente tem gasto aqui em torno de 40 quilos de frango por semana. Olha! Na sopa, nós falamos, elas adoram o estrogonofe. É. Licha no frango no estrogonofe. E elas adoram. Então, se alguém puder nos doar esses frangos, legumes... Legumes, né? Vocês têm uma cozinha, então, aí, que é dar conta de todo esse montante de alimento. Temos a cozinha, a cozinheira. Cozinheira. Que bom! E para a pessoa, assim, pessoa física, a pessoa queira ajudar, então, ela também pode doar com alimento ou pode doar com dinheiro, depósito em conta? A gente tem uma conta com CNPJ. Nós nem tocamos no dinheiro. Aí tem o diretor do dinheiro... setor financeiro. O setor financeiro que paga as contas, paga o gás, paga a luz, paga o aluguel. E o que a gente sabe é que sempre a gente fecha no vermelho. Todo mês. Todo mês. E ele coloca lá sempre para cumprir. temos muitas dificuldades financeiras. Então, a pessoa pode ajudar com o alimento, que hoje em dia, como está com a pandemia, fica muito difícil das pessoas irem aí levar os alimentos, né? Quem puder levar, pode levar. Mães, quem puder depositar... Pode também. Não é assim? Leite, eles precisam muito de leite. Tem muita gente doente, fralda descartável, fralda para criança, fralda para adulto. Olha, aqui a gente tem mães com 13 anos de idade. Nossa! E que o pai tem 14 anos. Nossa, gente! E como é que você, como é que ela vai se sustentar? Amigos, vocês conseguem todos os dados da conta e a forma como pode ajudar no site do CEAP, centroespíritaaltivopanfiro.com Panfiro é P-A-M-P-H-I-R-O. O firo é com P-H. Então é centroespíritaaltivo com L altivo panfiro que é o pampiros que é pampiro P-H-I-R-O ponto com. Ali tem todas as fotos, a obra social, a programação de atividades, o quem somos, todas as formas que vocês puderem encontrar e também no Facebook, né? Também no Facebook e no Instagram. E no Instagram. transmite os estudos as reuniões públicas no Instagram, Facebook temos o nosso site e também o podcast tem podcast, que legal estamos chiques que bacana é o que? estudos estudos do evangelho no podcast a gente tem 20 estudos por semana 20 obras bacana nós estudamos as obras básicas ou fundamentais, são 5 as obras de León Denis as obras da Dona Ivone as obras do André Luiz e Caibá Chuta nossa nós temos estudo aqui a partir das 8 horas da manhã porque tem gente que vai trabalhar em shopping vai 10, então pode vir 8 horas da manhã temos horários a tarde e a noite sempre para atender o público que trabalho fantástico e o telefone, a gente esqueceu de dar o telefone né? então o telefone 9956 99362 99569 9362 ou fixo 3042 2349 3042 2349 está funcionando vocês atendem o telefone né? ainda tem mais um telefone pode falar esse é o Adilane e o meu 979 977 6661 979 977 6661 às vezes eu não posso atender porque eu estou fazendo aqui uma aula mas eu sempre retorno pode falar pelo WhatsApp né? qualquer coisa fala pelo WhatsApp pode falar pelo WhatsApp que nós respondemos a todos os WhatsApps quem quiser pode mandar perguntas porque às vezes no momento vai ligar às vezes nós estamos na palestra no estudo para atender mas mandando a pergunta pelo WhatsApp depois nós responderemos com certeza e você vai ter também doação de qualquer valor né? que às vezes a pessoa não tem muito o que dar mas o pouco que puder ajudar no total faz uma diferença né? sim sem dúvida temos o bazar também ah o bazar o bazar também e nós vendemos no bazar para as mães mas sabe quanto a gente cobra? um real dois reais para elas valorizarem o que ganham olha dividimos ainda dividimos paga um real agora um real no outro mês gente que legal as crianças elas são muito bonitinhas tudo uniformezinho com o coração o seato aquele coração dentro do outro o de dentro é o da lordinha da minha esposa o de fora é o meu tudo aqui tem dois coraçõezinhos e elas têm o coração na camiseta e a gente compra a camiseta essas camisetas brancas não são baratas a gente compra vinte e poucos reais em uma camiseta multiplica isso aí por quinhentos é o dinheiro é o dinheiro a gente também vende para as crianças vende por dois reais aquelas que não tem nada mesmo a gente dá mas aquelas que já podem comprar a gente vende por dois por três por quatro divide em duas vezes a mãe que tem cinco filhos não dá para vender porque ela não vai ter como pagar e assim a gente vai tocando a obra da melhor maneira possível e o bazar também elas compram aí como elas deixam para pagar depois aí vem pagar aí às vezes é dez reais vinte reais aqui ó o valor aí uma fala estou precisando comprar um leite não tenho um dinheiro ou às vezes o remédio ou quer uma passagem para ir ver o trabalho ah eu preciso do dinheiro aí já é aquele dinheiro ali do bazar já dá para ela então vai ver o seu trabalho esse dinheiro do bazar é revertido para elas mesmo? para elas mesmo a caixa se corta assim a gente vai vai e coloca porque é toda hora amanhã tem que levar o médico a mãe que ficou doente o filho que ficou doente tem que ter passagem e vocês recebem então doação de roupas de bolsas de acessórios sim sim ah Newton e Adilene vocês poderiam deixar uma mensagem para os nossos amigos ouvintes para os nossos amigos internautas que estão assistindo o programa aqui pelo Youtube né uma mensagem para eles para nessa sensibilização realmente nessa solidariedade dessas pessoas que estão passando para essa situação tão difícil sim eu vou dizer aquela passagem do Evangelho que Jesus disse assim tive fome e me deixes de comer tive frio e me vestiges estava sem teto e meus pedastros quando foi Senhor que te tivemos com fome com sede sem teto e ele responde toda vez que fizestes isso um dos menores dos pequeninos foi a mim que o fizeste então que nesse momento sejamos mais solidários nós não estamos pedindo apenas para o SEAP nós estamos pedindo para o nosso próximo como disse a nossa querida Adilane ajude veja o seu vizinho sempre tem alguém do nosso lado precisando a gente lembra também da parábola do caído da estrada e foi o samaritano que foi corrupção há sempre um caído na estrada e nós vamos passar por ele nós hoje somos os levitas os sacerdotes que passamos pela estrada sejamos então a mensagem que a gente deixa o samaritano Adilane você quer falar alguma coisa? só tenho a agradecer e agradecer o seu antigo e o seu Antônio de Aquino que são os espíritos diretores da casa toda a Lurdinha isso toda a Lurdinha verdade é que sejamos mais solidários que a gente consiga olhar o nosso próximo não é? e não só ajudar o SEAP mas ajudar alguma comunidade próxima da gente ver alguém que esteja fazendo um trabalho de doação realmente no período de pandemia é muito difícil sair de casa para levar um alimento mas ver quem está precisando tem tantos sites na internet o próprio Globo no G1 tem uma lista de casas que estão recebendo ajuda que estão ajudando com distribuição de cestas básicas tem os moradores de rua também então tem muitas entidades ajudando os moradores de rua a igreja que nos ajuda ela pediu copos descartáveis marmitas descartáveis para colocar comida eles precisam sacos plásticos de lixo então gosta da igreja ajuda a igreja isso exatamente ajuda muita gente e eles precisam disso é muito bem lembrado e eu também quero deixar que para todos os ouvintes tenham fé a crente em Deus é o momento do nosso testemunho o momento da gente olhar o nosso próximo sentir as nossas dores porque é justo a gente sentir dor mas a gente não se revoltar é uma dor eu lembro muito de Francisco de Assis com a passagem da perfeita alegria quem não conhece dá uma olhadinha na internet a perfeita alegria de Francisco de Assis diante da dor do maior desespero é claro que você vai sentir a dor física mas manter a paz e a alegria do coração então isso nos mantém fortalecidos nos mantém de pé não é e pedir ajuda também quem precisar pedir ajuda né a gente sabe que é difícil mas ligar para alguém olha eu estou precisando de ajuda pode me ajudar aquele que poder ajudar ajuda quem não puder ajudar também a gente compreende né que nem todo mundo está numa situação de ajudar mas a gente precisa dar as mãos são 27 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza no nosso Brasil é muita gente por fora e a gente precisa nós precisamos dar as mãos num momento desse tão difícil eu posso falar uma coisinha só se você pode claro até no final dá tempo de falar aqui tem um lugar no César Maia é uma comunidade muito carente que é chamada Bacia do Rio mora ali umas 15 20 famílias na beira do que já foi um rio um dia é um valão no esgoto o chão é de terra batida o banheiro é do lado de fora e a água da borracha que eles puxam a Dilane com o dó de uma criança levou para a casa dela deixa ela ficar aqui hoje com ele o menino não queria sair o menino de 8 anos não queria sair debaixo do chuveiro porque nunca tinha tomado banho de chuveiro nossa gente nunca tinha tomado banho de chuveiro é é triste é de cortar o coração meus amigos queridos olha só tenho que agradecer a vocês o trabalho maravilhoso que vocês têm feito que Jesus abençoe vocês abençoe essa casa e que as pessoas possam se solidariedar com o trabalho de vocês o trabalho de tantos de tantas entidades de tantas igrejas de tantos grupos religiosos que tem realmente ajudado a quem precisa então eu deixo aqui o meu carinho o meu abraço e a minha gratidão a vocês vocês são exemplos para todos nós são criaturas imperfeitas em luta e todo esse trabalho é do Cristo todo esse trabalho é do Cristo e todo o amor que eu coloco nesse trabalho eu dou para minha esposa para que juntos depois a gente possa entregar aos pés do Cristo graças a Deus que assim seja um grande abraço para vocês viu obrigado gratidão amigos ouvintes que vocês fiquem com Deus que Jesus abençoe a todos vocês recebam o nosso carinho o nosso abraço a nossa imensa gratidão e semana que vem estaremos juntos novamente tchau 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 tchau